Puxa, pastor, vai! Será que se eu cantar mais alto ela escuta lá de Goiânia? Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza E nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É invencidão Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido O sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear Quero viver no teu sorriso O teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar Meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Eu posso te ver Uh, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Isso é ao vivo Beijava a minha dor Que era tão bom Ia Deslizando no meu corpo E me deixando louco Que pena que isso tudo era só som O que é que eu faço? Se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom Amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Ter você Pressão pra vida inteira Te carregar Minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Uh, baby Esse é ao vivo Obrigado, São Paulo Mateuzinho, só o maior Por gentileza, bebê, vai A partir de agora Começa o ao vivão E se você saiu de casa Na intenção de tomar uma Você veio pro lugar certo Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu teidei na cama Só falta você Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Dessa paixão Teu jeito bem fácil Eu me pego quase louco Só você pra me tirar a solidão A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência, a essência, a razão do teu viver Sinto falta do teu risco Eu abraço meu amigo Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Só falta você Só falta você Agora vai Sentir na pele Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Um beijar na boca De quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só pensava em ser feliz O meu coração está aberto Vai Pode ir embora Antes que a chuva caia Vai Leva pra longe o teu louvor Agora vai Não tenha medo Siga em frente Sem olhar pra trás Vai Só deixe a ponta encostada Por favor Quem sabe assim Por ela entre Um novo amor Que me devolta o meu sossego E a minha paz Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Um beijar na boca De quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só queria Eu só pensava E ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vai Vai Isso é ao vivo Obrigado São Paulo Isso é ao vivo Te liguei Te liguei para testar O seu amor E mudei a minha voz Naquele instante Te falei Coisas que mexem E emocionam o coração Insistei em te encontrar Pra te falar Dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Outro homem E falou que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo e logo Revelou-lhe meu nome Você Você Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Isso é ao vivo Recordações não param De atormentar minha cabeça Com o que passou Nossa história Entra na minha memória Como um filme que marcou Que me faz questionar Tudo o que nós vivemos juntos Acabou Você Foi embora Mas deixou uma saudade Com ela Solida Que me apavora Que maltrata E machuca O meu coração Que sofre Por não ver A felicidade Que está Em suas mãos E quanto tempo Mais Você vai demorar É inútil Tentar Te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar De te amar Mas na minha vida Não tem graça Sem você Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Quem sabe canta São Paulo Será que você sente tudo o que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil esconder Olha o que amor me faz E deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão bom Como fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Ao vivo E quem gostou faz barulho, vai Obrigado Pastor Por gentileza, vai Isso Isso é ao vivo Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado, perdão Mas volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Vem Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrego E me entrego E me entrego o corpo e a alma Pra você Tá difícil esquecer 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 Tirar você de mim Nos teus olhos da pra ver Teu adeus doendo assim Não pensei Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Amém Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Alô, Hitorzinho Tamo junto Esse é o cara Esse é o Vivan Num Fazenda Churrascada Quem sabe canta comigo, vem Para mim o teu sorriso É como as estrelas Agora a mim o teu olhar Tem a luz da lua Se pudesse eu daria Todo o universo Pra te amar Oh princesa Por favor não vá É tão grande essa paixão Tem no meu peito Tanto amor Tanto amor guardado No meu coração Quantas vezes por preciso Gritarei ao mundo Que te amo E você vai Se orgulhar de mim Vem amor Vem amor Me mata de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocubre a solidão De um coração Que te pertence Pra nunca mais Me dizer adeus Pra nunca mais Me dizer adeus Ao vivo Muito, 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 muito obrigado Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas sem sono, se levanta Soz de tudo pra dormir, não adianta Eu morrendo de saudade Por orgulho, não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama É pra ouvir tomando uma Como sempre Quando te perdi Não compreendi Tua ingratidão Fiquei a chorar Sem me conformar Com a solidão A nossa casinha Na beira da linha Tão triste ficou Só teu perfume Fazendo ciúme Fazendo ciúme Foi o que restou Teu procedimento Me fez infeliz Deixando em meu peito Uma cicatriz Alte e verde braços Alte e verde braços Com um novo amor Não sei como pude Suportar a dor Eu sei que um homem Não deve chorar Por uma mulher Lhe abandonar Mas acreditando Buscar em os meus Com o desengano Quem chorou Fui eu Eu quero te roubar Pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho É nem o perdido Mas que perder Seja o melhor Destino Agora não vou mais mudar Minha procura Por si só Já era o que Eu queria achar Quando você Chama meu nome Eu que também Não sei Aonde estou Pra mim Que tudo Era saudade Agora Seja lá o que for Eu só quero saber Em qual rua Minha vida Vai encostar De tua Eu só quero saber Em qual rua Minha vida Vai encostar De tua Eu só quero saber Em qual rua Minha vida Vai encostar De tua Eu só quero saber em qual rua a minha vida vai gostar de tua Mais barulho em São Paulo, vai Então puxa, pastor, vai, capricha Isso é Alvivão Em São Paulo, no Fazenda Churrascã Alô Andrezinho, tamo junto Deus, hoje eu vim aqui Pra falar de mim Do meu coração Deus, veja a minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus, tentei perdoar E desatafar Meu coração Deus, já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus, ela me pegou Com suas mentiras Promessas de amor Eu sempre acredito Deus, veja como estou Ela foi embora E agora voltou Então tá em São Paulo, vem Deus, se ela abrir a porta Sei que não consigo Eu vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez eu sei que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom Ela tem o dom de me fazer chorar Ela tem o dom de me fazer chorar Mesmo você tendo o dom de me fazer chorar Não tá fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite E ver Que você não está De manhã Quando o sol aparece Através da cortina Não consigo conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então sai de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria um café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma cansa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Guarde o teu sorriso Só pra mim Alô, vovô Eu te dou O universo Em teu olhar Se sentir na pele Um arrepio São meus dedos Te tocando Pra te contar Quero ouvir vocês Cantando comigo Vem São Paulo Vem Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã Da vida Ao vivão Obrigado Ao vivão Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha cainha Quero escrever na areia Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Olha eu tô apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Cair nos seus braços Depressa demais Vem São Paulo, vem Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento Me fazer chorar Então me esqueça Amor me esqueça Se for paixão pra nunca mais Não tira minha paz Então me esqueça Amor me esqueça Se for mentira Se for mentira outra vez O amor que a gente fez Então me esqueça Ao vivo Você pegou no sono Antes de mim de novo E eu fiquei olhando filmes na TV Nem falei o que eu fiz Pra você Tá sempre tão na sua E a minha mente no ar Me conta todos os meus sonhos e ilusões Esquece que somos dois corações No dia que eu for embora Você vai sentir saudade No dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade No dia que eu for embora Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora No dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade No dia que eu for embora Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substituir Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que foi A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Porque uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirada de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Que eu nem me lembro Eu nem me lembro quanto tempo faz Alô, Tadal O seu diário O seu diário arrancada Sonho, Tadal Sonho, Tadal Sonho, Tadal Eu sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Eu sonho, chore, sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Ao vivo Do barulho São Paulo Você que tá com seu corpo aí na mão Recomendo que dê um gole nesse exato momento Que essa aqui machuca demais Um, dois, três, quatro Boa Vou deixar você fazer Da sua vida o que quiser E hoje em diante Eu não posso te prender Sei que é tão difícil assim Compreender Jurei fiz planos com você Mas entendi que não Dá mais Duas vidas Dois amores Um caminho pra seguir Por te amar Vou te deixar Foi tão difícil decidir Já não Já não vou mais Brincar De dividir meu coração Tem sempre Alguém sofrer Solido Solidão E assim não dá Não tenho paz Melhor perder Você Você merece Alguém melhor Que eu Alguém sem compromissos Que é só seu Eu vou te deixar Vou te deixar Por amor Por te amar Eu agora Estou falando As paredes Já não tenho Mais você Pra conversar A varanda A varanda está vazia Aquela verde Onde as vezes Eu deitava Pra te amar Você foi O amanhecer Mais colorido Sem sentido Se tornou O entardecer O facinho O facinho da saudade Alô, Rafaelzinho Foi tirando A vontade Que eu tinha De viver Só Deus sabe Tudo que eu Estou sentindo A tristeza Dói no peito Sem parar Quantas noites Mal dormidas Já passei Na esperança De ouvir Você chegar Alô, Marinho Foram tantas As cartas Que eu Perdi a conta E nos muros Quantas frases Escrevi Na esperança Que você Leia Só uma E me faça Esquecer Que te perdi Que te perdi Que te perdi Segura Aqui Esse é pra você, meu Deus Isso é o Vivão A noite é tudo solidão Em mim Depois que o nosso amor Chegou ao fim Estrelas no céu Não brilham Mas sem você Ficou triste assim Madrugada Neblina De saudade Recordação Tristeza O peito Invade E nesse mundo De incerteza Eu vou Chorando A dor Lembrando A dor Que me acabou Vem Saudade Só de um dia Madrugada Noite e dia Sem a sua Companhia A vida Não tem Alegria Coração no peito Chora Depois que ela Foi embora Deus Nossa Senhora Tá demais Essa agonia Quem vive De saudade Perdeu a felicidade Na escuridão Da vida Não, não tem Claridade Passar de pranto Na mesa Brindando Com a tristeza Deus Quanta incerteza Sozinho Nessa cidade Ao vivo Ao vivo Eu vejo a luz Do teu olhar Como uma noite De luar Luz que me guia Onde eu for Você Meu motivo Pra sorrir Caminho certo Pra seguir Saiba que é só teu O meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo No fundo Do meu coração Eu juro Eu juro Segura Fredy Essa é pra você Meu ex-amor Se não for pedir muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Porque seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo um final Final de semana Tenho uma cabana Presa em meus abraços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Como um geólogo Do seu coração Deixe que eu deixe O seu corpo sem véu Me ponha solto Num quarto trancado Que eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto No seu alfabeto No seu alfabeto Eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Isso é ao vivo Não vou mais acreditar No que me fala Por favor Por favor Não me procure Nem me ligue mais Eu já tava me curando Mas você De vez em quando Me provoca Só pra me Tirar a paz E eu Que pensei Que já Te conhecia Todo dia Você faz Uma loucura Você usa O meu medo Teu amor O meu segredo Basta só Me ver feliz Que me procura Vem Vê se esquece Desaparece Da minha vida Não faz com ele Não faz com ele Assim O que já fez Pra mim Ninguém Merece Deus Jogue fora Quem Te adora Toma Juízo Seu amor Só de vez Enquanto eu não Preciso Não faz com ele Já perdoei Já perdoei Demais Não faz Meu coração De bobo Cadê o copo de vocês Já nem sei Se devo relevar Não sei Se posso me arriscar Cansei De pôr a mão no fogo O que já Já passei O que já chorei Você Você não sabe Um porcento da dor E da saudade Que você deixou Sai da minha vida Pelo amor de Deus Para de zombar com sentimentos meus Diga de uma vez Seu último adeus Sai do meu caminho Sai do meu caminho Que eu quero viver Para de voltar Pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez A cabeça E me entregue a você Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos Mas tem um momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Acabado em mim Desculpe Desculpe se sente saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Quem sabe canta Vem, vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, vem Que eu estou aqui Sozinho Precisando de carinho Com vontade De te amar Quanta história Quanta história Eu tenho inventado Para estar aqui Bem ao seu lado Amor E nem se dá conta Eu faço tudo Porque sei 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 que pensa que já não sou mais sincero Sei que pensa que já não tenho remédio Demorei pra perceber E sem ti não sei viver E agora que Não estás aqui Não estás aqui Me dão conta Quanta falta Me fez Sei que falhei Te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas Abrindo as portas do meu coração Está sempre esperando você Não há nada Para comparar O tremendo vazio Que deixas em mim Tens mudado minha vida Me feito crescer Só agora foi que aprendi Que um dia é um século sem ti Sentir 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 Quem gostou faz barulho aí Vai! Obrigado! Valvival Essa é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus E partir Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil Verde Não precisa mais Virar-me o rosto Nem tratar-me com Despreço assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Alô, pode Vamos junto Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre Eu perdi Os meus sonhos de amor Morreu Quando em seu coração Eu morri Eita 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 Isso é ao vivo Qual Qual terá sido o motivo Da nossa separação Alô, Capanema Eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim Alguém assim como você Agora bebe Vai Que eu te peço Que eu te peço perdão Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Pastor, deixa eu te falar uma coisa Na primeira música o caboclo tava com o celular no bolso Na segunda ele já pegou na mão dele Agora faz ele ligar, vai Qualquer hora você vai acabar matando um do coração Pastor, já te falei Isso é ao vivo Deus ela foi capaz de me pedir pra entender Seu sentimento por alguém Deus ela foi capaz de me dizer Que gosta de outra pessoa Olhando assim nos olhos meus Deus ela enxugou meu pranto Foi assim que aconteceu Deus ela conseguiu me destruir em um segundo Deus ela fez de mim O menor homem do mundo Deus com uma frase Ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Apague do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher Tira essa mulher de mim Tira essa mulher de mim Puxa aí vai Puxa aí vai Um, dois, três Isso é ao vivo Isso é ao vivo Nosso caso Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar Como é que é, vem Tá difícil sem o seu carinho Dá a impressão que estou sozinho Em plena multidão Gosto o tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo Eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas vê se dá um jeito Me joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração A coração É saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Sofri por bem Quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Fiz tatuagem de amor no coração Fecho a janela Fecho a janela Tá frio nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovezar Vai trovezar Vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Isso é Alvibor Alvibor Alô Pedrinho, tamo junto bebê Eu não quero só ficar Quero mais que aventurar Dividir com você Uma história de amor Mas por que não se importa Com a minha paixão Não leva a sério Meu coração Será que você Não percebe Que eu estou Apaixonado Será que não vê Os meus beijos Eu quero você Do meu lado Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Tá Menina Vê se Lendo a sério Vê se não Pisa na bola Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Vá Menina Vê se Lendo a sério Vê se Não pisa Na bola Ao Ao Vivão Faz barulho Fazenda churrascada Vai Muito obrigado Isso é Ao Vivão Fala que entendi errado Que não teve a intenção De terminar Fala Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala Eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor Eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher Falou Tô ligando pra saber Como você está Tava à toa E por isso Resolvi ligar Pra contar Que sonhei Com você É tão bom Ouvir de novo A sua voz Apesar da distância Que há entre nós Tem uma coisa Que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som Inventei Pra te ouvir E pra contar Que chorei Solidão Tava doendo em mim Eu só menti Eu só menti Pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Tô sentindo raiva Nesse teu olhar Que jeito Que jeito mais bobo De me castigar Eu sei que foi grosso Mas saiu assim É sempre que você Não acredita em mim E me manda embora Dizendo que não volta mais Sei que não sou santo Nunca foi um anjo Mas não sou ruim E quando eu amo Sou do meu amor Quero ela só pra mim Alô Santiago Quando você quer Você me abandona Me deixa o pó do caco Me manda pra lona Aí eu canto e pego Pra tentar te esquecer Quem sabe canta São Paulo Vem! Eu já perdi o jogo Já perdi o norte Sei que no amor Também não tô com sorte Tô roendo o corpo Tô rindo pra não chorar Alô Elê! Tamo junto bebê! Essa indiferença Pais são dividida Agora cada um segue a sua vida De hoje em diante É eu pra cá Você pra lá Ao vivo! Ao vivo! Ao vivo! Ao vivo! O que é isso? Obrigado.